Veja como pintar paisagem com lápis de cor Primeiro eu risco um círculo Com essa moeda eu risco o sol Aqui eu pinto os matos com lápis verde e amarelo Em seguida eu já venho pintando com o lápis vermelho Aqui você vai pintar fazendo esse movimento circular No sentido na vertical Com o lápis amarelo você vem pintando por cima do vermelho Aqui no meio eu faço uma árvore Você que está assistindo esse vídeo já deixa seu like se eu gostei Com esse pincel mais fino eu pinto a árvore Já se inscreva aqui no canal Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo Essa é a paisagem Até o próximo vídeo Tchau Tchau